Fala galera, esse é o Robot Zoando e hoje, como eu falei no vídeo anterior, vamos dar uma aprofundada nessa placa que está sendo desenvolvida para controlar os robôs. Essa placa utiliza um ESP, um ESP 8266 para o controle, então está aqui já a visão 3D dela. No vídeo anterior vocês puderam ver o tamanho dela real, que realmente é uma placa bem pequena. Para quem já viu um ESP, sabe que aqui o ESP já é pequeno e a placa não acrescenta muito mais ao tamanho dele. Então está aqui basicamente o ESP com um certo contorno em volta, que é o que a gente tem aqui na parte de cima da placa. Obviamente o ESP e pinos, esses dois aqui para alimentação, esses três aqui saída para motores e esses cinco aqui era para uma possibilidade de talvez usar um controle, um receptor de aeromodelo, porque eu sei que muitas equipes usam controle de aeromodelo, então poderia ter a possibilidade de encaixar um controle de aeromodelo aqui, de modo que o ESP recebesse os sinais do receptor e aí sim ele controlasse o robô, certo? Aqui na parte de trás, essa aqui já está escrito aqui, é a versão 2. A versão que eu estou trabalhando é a versão 1. Tem algumas diferenças que depois eu falo, mas a princípio, o que elas têm em comum? Elas têm em comum basicamente os componentes e a distribuição de onde estão as peças. O que a gente tem aqui? A gente tem um regulador de tensão para 3.3 volts, que é para alimentar o nosso queridíssimo ESP. A gente tem aqui capacitores, tanto esse aqui, capacitor para alimentação, como esses três aqui embaixo. Capacitores para os motores e aqui resistores que são necessários a princípio para que o ESP funcione adequadamente. Talvez, talvez exista uma chance de que sem tirar esses resistores a placa continuasse funcionando, mas eu não fiz esses testes, eu deveria ter feito, porque eu estaria até economizando aqui na fabricação da placa. E os pinos aqui, GND em cima, VCC embaixo e aqui para um motor, motor 1, motor 2 e motor 3. Então, seria um para a locomoção do lado direito, um para a locomoção do lado esquerdo e um para a arma. Beleza? Aqui seriam os pinos que eu falei para o controle de aeromodelismo. Só que já surgem alguns problemas. Já surgem alguns problemas. Quais? Primeiro que os pinos do ESP são limitados e alguns têm alguns problemas para serem utilizados. Então, eu já tive esse problema de qual pino utilizar. E outra coisa é que esse regulador de tensão para o ESP, eu tinha puxado ele para esse pino daqui, porque na minha cabeça eu estava muito acostumado a usar Arduino de 5 volts. Então, eu pensei, aqui vai ser um regulador de 5 volts e eu vou poder alimentar diretamente dessa placa, alimentar o receptor. Só que o ESP é de 3.3 volts. Então, está aqui. Esse pino, na verdade, é 3.3 volts. E os receptores de aeromodelo, eu não sei quantos ou se existe algum... Deve existir, né? Um ou outro que trabalha com 3.3. Então, isso aqui já teria um problema de usar só essa placa e o receptor. Teria que usar o receptor em conjunto com o BEC, né? Em conjunto com outro circuito, que ele fosse pegar a tensão da bateria e ajustar ele. Ter um regulador especialmente para o receptor. E aí, do receptor, a gente ligaria aqui e a gente poderia ler três canais. Certo? A gente poderia ler três canais do controle de aeromodelo. E aí, a partir do receptor do aeromodelo, a gente controlar o robô. Ok? Então, essa possibilidade, mas essa possibilidade aqui, ela está em aberto ainda. Não finalizei. Meu foco principal tem sido controlar ele, desenvolver um aplicativo para celular, né? Como eu mostrei no vídeo anterior. E esse aplicativo enviar os sinais para o ESP. Beleza? O código também já foi mostrado, o código básico, pelo menos, né? Para ser gravado aqui no ESP. Certo? Então, uma modificação ou outra, mas o código básico já foi falado aqui nessa playlist sobre ESP. Vocês podem dar uma procurada depois. Então, mostrado aqui as ideias, quais as diferenças da versão 1 para a versão 2? Basicamente, o que eu tenho escrito aqui é errado, 5 volts, era 3.3, corrigi. E outra diferença é aqui, ó. Esse pino aqui, que está o GPIO0, ele antes estava outro pino vindo para cá. Por que eu troquei? Porque o GPIO0, ele é fundamental quando você quer gravar um código novo no ESP. Para você gravar esse código novo, você tem que colocar o GPIO0 em GND, em terra. Você ligar ele com o GPIO0 no terra. Então, é importante esse pino aqui, por quê? A partir dessa configuração que está aqui, desses pinos, a gente consegue regravar esse ESP, simplesmente soldando fios aqui, usando esses 5 pinos. Até mesmo colocando um conector. Então, a gente consegue regravar usando eles. Coisa que na primeira versão que eu fiz, para mudar o código, a gente tinha que soldar um fio aqui, né? Era necessário soldar um fio no GPIO0, porque eu não tinha acesso diretamente a ele. Então, tem que soldar um fio aqui para fazer essas mudanças, né? O GPIO0, como a gente pode ver nessa imagem aqui, é esse pino aqui, é o pino de flash. É o que permite habilitar a gravação, que é de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, ok? Então, ele antes estava sendo usado para controlar uma ponte H e agora eu modifiquei para a gente ter o acesso diretamente a ele. Vamos ver as diferenças aqui. Vamos pegar aqui esse esquemático. Aqui é o esquemático só da parte das trilhas superiores. Vamos dar uma olhada aqui nas trilhas inferiores. A trilha inferior é onde vem a alimentação, o VCC, o GND, para a ponte H, onde vem para o regulador. Mas a gente está mais interessado aqui, né? Nas trilhas inferiores. Note que aqui o GPIO0, aqui de baixo para cima, 1, 2, 3, 4, ele agora está vindo diretamente para aquele pino lá de cima, certo? Como eu havia dito. E na versão anterior, como é que estava? A versão anterior estava assim, ó. Na versão anterior, se vocês analisarem, olha aqui, né? 1, 2, 3, 4, ele estava vindo aqui para acionar a ponte H. Tanto ele, como esse pino aqui de cima, esses dois estavam acionando uma ponte H. A outra ponte H estava sendo esse aqui de cima e esse outro. E a última ponte H, esse aqui e esse outro aqui. Então, essa é o esquemático da ponte H atual, né? Que a gente tem agora, que eu estou trabalhando nela. Então, as configurações dos pinos, o GPIO0 está sendo usado sim para controlar uma ponte H. Na próxima versão, em breve, né? Quando, como eu disse, não é nenhuma diferença lá que vai atrapalhar no funcionamento e tudo mais. Mas nas próximas, a gente vai ter o acesso mais fácil ao GPIO0. Mas hoje, atualmente, o que a gente tem, nessas que eu já estou utilizando ela, é dessa versão aqui, né? O GPIO0 controlando uma ponte H, ok? Então, agora, vamos dar uma olhadinha aqui, que eu acho que vocês podem ter bastante interesse com quais componentes eu utilizei. Então, vamos olhar aqui, ó, no esquemático. A gente vai ter aqui um capacitor de entrada, que aqui está como 10 microfaraday. E eu acho que aqui está certo. Realmente, esse da entrada é 10 microfaraday. Só que esses outros três aqui, que são os capacitores que vão para os motores, eu acho que eles são de 100 nanofaraday. Porque para o motor, geralmente, a gente utiliza de 100 nano, né? Para, como é que eu posso dizer assim? Tentar filtrar um pouco dos ruídos que os motores DC costumam gerar. Então, se eu não me engano, aqui são de 100 nano, beleza? A gente tem aqui o regulador de tensão de 3 volts, que aqui, no caso, é o AMS 1117 de 3.3 volts. O AMS 1117, ele tem para várias tensões. No nosso caso, obviamente, está sendo usado de 3.3 volts. Aqui, obviamente, um ESP. Eu vou estar utilizando aqui o ESP 12E, mas o ESP 12F, pelo que eu vi, teria a mesma pinagem. Poderia usar o 12F, sem muitos problemas. Aqui são os pinos, né? A barra de pino, que a gente vai utilizar, né? Tanto aqui, para aquela parte superior, né? Que tem o GND, VCC e tudo mais. Aqui, o pino para alimentação. Aqui, os pinos para os motores. Aqui, resistores. Como eu falei, que são resistores que eu vi em vários locais que eles são fundamentais para o ESP funcionar adequadamente. Porém, eu poderia ter testado sem eles para ver o que acontecia, né? Não testei. Então, eu já deixei. Como eu vi em vários lugares, dizendo que é fundamental. Então, aqui, dois resistores de 10 kOhms. E, por último, essa plaquinha aqui, esse circuito integrado que eu estou gostando muito de utilizar ele. É um CI de ponte H. No caso, eu estou utilizando três. Que é um CI de ponte H com a referência RZ7899. Existem outros com nome bem parecido. RZ78899, se eu não me engano, alguma coisa assim. Eu estou utilizando esse. Estou gostando bastante. Até para ligar a arma do robô, eu não senti, assim, um aquecimento tão grande. Na placa anterior que eu utilizava de Bluetooth, para controlar a arma, eu usava um transistor. Um, se eu não me engano, era um tipo 122. E ele esquentava bastante com a arma ligada. Tanto que você não conseguia nem tocar de tão quente que ele ficava. Já esses aqui, mesmo a ponte H que está controlando a arma, eu não sinto ele esquentar tanto. Então, é bem interessante. Segundo o datasheet, ele, se eu não me engano, tá? É bom vocês conferirem depois. Mas, se eu não me engano, eles aguentam 2 amperes nominal e até 3 de pico. Então, é realmente interessante para esses robôs menores. O foco aqui, principalmente, é para a categoria cupim. Seria uma categoria do peso de um anti-weight, 450 gramas, arredondado. Então, está aqui os componentes que foram utilizados para a criação dessa placa. Espero que vocês tenham tirado bastante dúvidas. Se sobrou alguma, vocês podem colocar aí nos comentários. Críticas, dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindas. No próximo vídeo, o que é que a gente pode fazer? Você pode mostrar ela até o processo de soldagem, soldar os componentes na placa. Mostrar como são feitas as soldas, beleza? Ah, e outro detalhe. Como eu falei, eu estou usando aqui o pino GPIO 0 nessa versão de placa, a versão 1.0. Eu estou usando ela num, vindo diretamente para um CI de ponte H. Como a gente pode ver aqui, o GPIO 0, que esse aqui está vindo diretamente para um CI de ponte H. O que é que aconteceu? Essa ponte H, o pino dela, ela fica como sendo 0V. Então, o que é que acontece? Quando eu liguei as placas nos primeiros testes, como esse GPIO estava num pino que ele se ligava ao GND, então a placa não funcionava porque ela ficava entrando em modo de gravação. Para resolver isso, eu soldei um resistor desse pino para um VCC. Eu criei um resistor de pull-up fazendo com que esse pino não inicializasse em GND. Aí sim, chegava alguma tensão nele e aí o ESP não iniciava no modo de gravação. Foi necessário usar isso. Por quê? Porque, como eu falei, cada pino tem um detalhe e nos testes que eu fiz eu não tinha me atentado disso. Então, da forma que estava aqui, se ligar, o ESP vai entrar em modo de gravação. Então, deixa eu voltar aqui para o nosso esquemático 3D. O que eu precisei fazer foi aqui acrescentar um resistor que vinha do GND para um VCC, de um pino aqui do GPIO 0. E aí a placa funcionou adequadamente. Eu mostro isso no vídeo de soldagem. Então, novamente, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Críticas, dúvidas, sugestões são sempre muito bem-vindos. Já sabe, ajude o canal curtindo, compartilhando. Por isso é hoje e valeu!